DataFrog Controller Bluetooth é ótimo controle para o seu game, confira aqui. Antes de iniciar a revisão peço que deixe seu like e assine o canal para me ajudar. O controlador Bluetooth sem fio da DataFrog é um dispositivo versátil projetado para oferecer uma experiência de jogo excepcional em várias plataformas, incluindo o PS4, PC e outros dispositivos compatíveis com Bluetooth. Este joystick é uma opção popular disponível no AliExpress, e abaixo estão algumas características e descrições importantes sobre este aparelho. Compatibilidade ampliada Este controlador foi projetado para funcionar perfeitamente com o PS4, PS4 para o IPS4 Slim. Além disso, ele também é compatível com o PCS que suportam conexão Bluetooth, oferecendo flexibilidade para jogar em diferentes plataformas. Conexão sem fio O controlador se conecta ao dispositivo de jogo através de conexão Bluetooth, eliminando a necessidade de fios, o que permite maior liberdade de movimento durante o jogo. Design ergonômico O controlador possui um design ergonômico que se encaixa confortavelmente nas mãos dos jogadores, reduzindo a fadiga durante longas sessões de jogo. Botões responsivos Os botões e gatilhos do controlador são responsivos e oferecem uma experiência de jogo precisa e ágil. Os analógicos também são sensíveis ao toque para uma jogabilidade suave. Bateria de longa duração A bateria embutida no controlador oferece uma duração considerável, permitindo que você jogue por várias horas antes de precisar recarregar. Indicadores de LED O controlador possui indicadores de LED que mostram o status da bateria e a conexão Bluetooth para manter o jogador informado durante o uso. Vibração integrada Este controlador possui função de vibração integrada para proporcionar uma experiência de jogo mais imersiva, permitindo sentir os impactos e as ações do jogo. Facilidade de uso A configuração deste controlador é simples e fácil, geralmente envolvendo apenas a sincronização inicial com o dispositivo desejado. Preço acessível Muitas vezes, os produtos no AliExpress são conhecidos por oferecer preços competitivos, tornando este controlador uma opção acessível para jogadores que desejam uma alternativa de qualidade a controles originais. Antes de fazer a compra, é importante verificar as avaliações de outros compradores no AliExpress para garantir a qualidade e a satisfação do produto, bem como a compatibilidade com o seu sistema de jogo específico. Certifique-se também de escolher um vendedor confiável e que ofereça boas políticas de garantia e devolução, caso seja necessário. Clique no link abaixo para aproveitar o melhor preço disponível para comprar agora. Clique no link abaixo para o melhor preço disponível para comprar agora. Clique no link abaixo para acompanhar e compartilhar o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto